Essa eu dedico pras mulheres de verdade Existem mulheres que são uma beleza Mas quando abrem a boca, não tem besteira Não é o seu átimo que apodrece o ar O problema é aquela sala que não dá pra guardar Cala na cabeça, a personalidade fraca Tem a feminilidade, a sensualidade de uma rua Só produzida com a roupinha na estação E vira lua na rua da televisão Milhões de pessoas transitam pela rua Conhecemos facilmente esse tipo de rua Um dia empinada pra mostrar que é bonita Deve a cabeça pra afinada pra ficar igual paquita Doura burra! Doura burra! Doura burra! Doura burra! Elas estão em toda parte do meu rio de janeiro E as vezes me interrompem se elas estão no mundo inteiro A procura de carro, a procura de dinheiro Que as essas cadelas eram mesmo um futeiro Só se preocupam em chamar a atenção Não pelas ideias, mas pelo furrão Não pensam em nada Só querem batalagem, tá na moda Tira onda, perfeito Cadelinhas de boate ou ratinha de praia Apenas os otários atuam a sua raia E quando vem, pode dar dinheiro e atenção Eu só saio com você se for pra ser um rico Doura burra! 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 Racionais Mulheres do galho Uma noite nada mais Flora burra Você é bugar Sim Sou de valor Estou dentro do vaso Você é rede Pensa que está com tudo Mas se engana Sua plaga de cabeça Que é de porra A sua filosofia é ser bonito Gostosa Fora disso Uma cebola Eu não sou foda Seus lindos feitos Não merecem respeito Mas eu agradeceria nada Você não tem medo Eu não sou agressivo Então não veste talvez Pensador dá valor As mulheres Não psiqueta com você Vocês são mais puros O retrato da falsidade Desculpa amor Mas eu prefiro a mulher E a BR balances A BR Nem confesse Música Música